Bonita, simpática, uma jovem que gostava de se divertir. Essa é Sunny Ellen, mulher de 20 anos de idade que foi assassinada a tiros na madrugada deste domingo dia 7 na cidade de Lago da Bala ou Lago da Pedra, que fica a 308 quilômetros da capital São Luís. Esse é o segundo óbito registrado somente no fim de semana passado. A mulher, identificada como Sunny Ellen da Conceição Moraes, estava com uma amiga em um bar do bairro Vieira Neto. Ao deixar o estabelecimento, por volta de 2h30 da madrugada, o indivíduo de moto se aproximou e efetuou vários disparos contra a vítima, que morreu ainda no local. O criminoso fugiu. Segundo informações, o irmão de Sunny Ellen também foi morto a tiros há algum tempo na mesma cidade. A jovem era filha de um famoso locutor do município, conhecido como Besourão. Ela morava no estado de Goiás e estava visitando a família em Lago da Pedra. A polícia militar e guarda municipal do município estiveram no local para os procedimentos cabíveis. O corpo de Sunny Ellen Moraes foi levado para o hospital Professor Serra de Castro. A polícia militar e guarda municipal do município.